Provai e vede. História de hoje, esperança de frutos. Aqui pastor, esse aqui é o pé de mexerica que eu quero cortar. Mas Dirceu, você tem coragem mesmo de cortar uma árvore tão linda que dá uma sombra gostosa e um fruto tão doce? Faz dez anos que eu plantei e nunca deu um fruto. Antes de você passar o machado nesta árvore, eu vou te contar uma história. Não muito longe daqui, vive uma mulher muito missionária. Seu nome, Ana. Ela coordena um pequeno grupo em sua casa e tem a alegria de ser amiga de Noêmia, Exolete e Áurea. Essa amizade nasceu há muitos anos, quando as quatro amigas se reuniam. Para orar e contar os seus problemas num grupo de oração que funcionava na casa de Ana. Hoje nós estamos terminando o estudo do livro de Daniel, mas antes eu gostaria de saber como foi a semana de vocês. Ah, minha semana foi bem corrida, olha. Muita coisa para fazer, muita coisa para resolver. Mas graças a Deus, estou aqui mais uma vez. Eu consigo perceber as mudanças que esses nossos encontros têm feito em minha vida. Mas infelizmente, meu esposo está cada vez mais irritado com a minha participação nesse grupo de oração. Como é que eu vou me indispor com ele se ele é a base da minha família? Gente, eu sei que são problemas muito difíceis de resolver. A melhor coisa que podemos fazer é buscar a orientação de Deus. Para que Deus nos ajude a vencer as nossas dificuldades sem causar problemas com os nossos cônjuges, mas também sem perder a fé e a confiança nele. Já são seis meses de estudos. Seis meses que nos encontramos todas as sextas-feiras. Eu sei que alguns aqui já têm, inclusive, suas decisões tomadas para o batismo que vai acontecer no próximo mês na nossa igreja. Irmãs, meu marido é contra. Mas disse que não vai me pedir. Nessa semana eu conversei muito com Deus e tomei a minha decisão. Eu vou me batizar. É, a minha situação é bem parecida com a da Isolete. O meu esposo não concorda, mas ele disse que a decisão final é minha. Então, eu vou me batizar. Pode preencher minha ficha. Fico feliz por vocês. Mas a minha história é diferente. Vocês conhecem a minha vida. É bem mais complicada a minha situação e o meu marido realmente não aceita essa história de batismo. E deixou claro que se eu continuar com essa ideia, ele vai embora e acaba o casamento. Chegou então o grande dia. A primeira das três amigas a se batizar foi Isolete. Juntas se emocionaram com a decisão da amiga e seguiram orando, porque 15 dias depois foi a vez de Noêmia descer as águas batismais. O tempo passou. Somente Áurea permanecia em sua luta interior em relação ao batismo. Ela seguiu seu caminho, sendo acompanhada à distância por sua grande amiga Ana, que nunca desistiu de orar por ela. 37 anos se passaram e a amizade continuava firme. E o meu marido agora doente que está, estou cuidando dele, ele não está assim tão resistente. Aí eu vou conseguir me batizar agora. Amém. Fiquei muito feliz agora com essa notícia maravilhosa. 37 anos, todos os dias, eu sempre orei por ti e pela tua família. Áurea, então, pôde realizar o maior desejo da sua vida e se batizou. Para a alegria de suas amigas, estavam lá para a polêmica. A história de Ana e suas três amigas ainda vai continuar por um longo tempo. O testemunho dessa valorosa guerreira do Senhor tem feito a diferença na vida de muita gente. Aquele Senhor, ao ouvir essa linda história de amor, desistiu de cortar o pé de mexerica e esperou mais cinco anos até que a árvore desse seus primeiros frutos e eram os mais doces do seu pomar. Fica, então, uma grande lição para a nossa vida. Nunca desista da salvação de alguém. Provai e vede! E agora, eu os convido para este momento especial de adoração através dos dízimos e ofertas. Que Deus os abençoe. es novas boas? Amém.